Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos resolver o exercício 5 da Federal do Paraná. Muito bom. O cara fala assim, a indústria eletrônica busca produzir e aperfeiçoar dispositivos com propriedades elétricas adequadas para as mais diversas aplicações. O gráfico a seguir ilustra o comportamento elétrico de três dispositivos eletrônicos, quando submetidos a uma tensão de operação V entre seus terminais, de modo que por ele circula uma corrente I. Então a primeira coisa estranha nesse exercício, ou diferentona, é que o V está no eixo X e o I está no eixo Y. Isso normalmente aparece ao contrário, então tem que tomar cuidado. Com base nessa figura, analise a alternativa correta. O dispositivo D1 não é ômico. Essa alternativa está errada. Porque o dispositivo D1 é ômico, tá bom? Como é que eu sei que é ômico? Porque é uma reta aqui a resposta entre a tensão e a corrente. Quer dizer, quando eu vario a tensão, a corrente varia de uma maneira proporcional. Tá legal? Então o D1, ele é ômico. Ele falou que o D1 não é ômico. Então está errado. Tá? D1 é ômico. Ômico. Tá bom? A gente pode calcular até a resistência do D1. A resistência do D1 vai ser R1, que vai ser o U1, dividido por Ui1, por exemplo. Então, a gente pode dizer que a resistência R1 vai ser o U1, que vale 30 volts, dividido por Ui1, que vale 5 vezes 10 a menos 3 amperes. Isso vai dar um R1, que é 10 a menos 3. Isso vai dar um R1, de 30 dividido por 5 dá 6, vezes 10 à terceira, que é quilo ohm. Então o R1 vale 6 quilo ohm e é ôm, tá? Muito bem. E aí, esse é o D1. Item B. O dispositivo D2 é ômico, na faixa de menos 20 a mais 20. O dispositivo D2 não é ômico em lugar nenhum. Tá legal? O dispositivo D2, ele é todo estranho. Ele vem assim, torto. Passa pelo zero, torto. Depois vem pra cá, torto. Isso não tem nada de reto, tá? Então, o dispositivo D2, ele não é ômico. D2... Não... É... Ômico. Ops, quase que bateu aqui. Muito bem. Então, D2 não é ômico, B não é verdade. C. O dispositivo D3 é ômico na faixa de menos 10 até mais 10. O D3, ele não é ômico na faixa toda. Mas, entre menos 10 e mais 10, ele realmente é ômico, tá? O D3, ele é ômico nessa faixa que ele falou aí. Vamos escolher aqui uma cor bem bonita. Essa aqui, ó. Aqui tá reto. E ele é ômico. Mas aí ele fala. E sua resistência vale meio quilo ohm. Vamos calcular a resistência do D3. Vamos calcular a R3. A R3 vai ser a U3 dividido pelo I3. Tá ok? Então, vamos baixar um pouquinho aqui. Então, eu vou ter que o R3 vai ser igual. Na faixa ômica, o 3 máximo é 10. R3 dividido pelo I3, que continua sendo 5 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? Então, esse R3 vai ser 10 dividido por 5 dá 2, vezes 10 à terceira. 10 à terceira é quilo ohms. É isso que é o R3. 2 quilo ohms. Quanto ele falou que era? Meio. Então, é a C. Tá bom? Muito bem. Vamos ver a D. A D, o cara fala que o dispositivo D1 é ômico. Na faixa de menos 30, mais 30. E sua resistência vale 6 quilo ohms. É isso. Nós calculamos aqui. Eu lembro bem. Deu 6 quilo ohms. Essa resposta certa vai ser D. Tá bom? E E, o dispositivo D3 não é ômico. Na faixa de menos 10 até mais 10. Não, ele é ômico. Então, está errado também. Alternativa certa, alternativa D mesmo, tá? Até daqui a pouco no exercício 6. Tchau. Tchau. Obrigado.